Eu sei que aconteceu uma coisa terrível, mas não se preocupe. Que um cara xingou o Shidama. O Shidaman. O Shidaman. Não, não. Sabe quem viu? Não sei os caras. Peraí, deixa eu me espalmar um dos caras aqui. Deixa eu conhecer os caras. Eu vou pegar eles, não é? Não sei não. P dramaturgidade, gente. Me lembra o que acha? vai pegar e... mano, eu acho que eles podem ir para o meu personagem de manhã tá bom que a chuva que a chuva mano mano eu vou fazer isso daqui com eles pegar ele e fazer assim eu sou doido, eu tinha que ser de mim inimigo pegar ele, se ele vem aqui se ele vem vou fazer assim se é assim assim com eles eu vou matar esses bichos vou matar eles e vai sobrar as risadas de vocês vocês vão morrer aqui rezão de tubis e mais uma coisa ele vai viver se inscreve no canal e comecei a curtir e se inscreve no canal e tchau e se inscreve no canal